Esse é o nosso motivo de estarmos aqui, exatamente para fortalecer, exatamente para saber que nós estamos lutando ou fazendo alguma coisa pela valorização, pela sustentação dessa formação mais consistente que possa existir na nossa vida, que é a família. E sustentável exatamente por esse pilar maravilhoso, esse sustentável que são as mães. Já dizia minha sogra, que não era minha sogra, era minha amiga, ela dizia que uma casa se faz com os quatro cantos, mas se não tiver um pilar mestre que sustenta, ela desmorona. E esse pilar mestre são as mães. Então, eu dedico a ela esse carinho que eu tenho. E a minha mãe, ela dizia que quase não consegue caminhar. Pauta, na verdade, não é reunião, o que eu quero já saber lá. De repente, até aprender, conhecer, ver, se emocionar. E o ano que vem se motivar de levar os seus meninos regionais e os da entidade a participarem dessa coisa maravilhosa e bonita que foi.